Esse não parece ser o seu final Pois sei que o sol nasce também depois de um temporal Sei que a sua história não acaba aqui Pois sei que o Redentor se levanta por si Sei que o fim dessa luta chegará Chega o tempo de cantar Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Esse não parece ser o seu final Pois sei que o sol nasce também depois de um temporal Sei que a sua história não acaba aqui Pois sei que o Redentor se levanta por ti Sei que o fim dessa luta chegará Chega o tempo de cantar Onde foi choro, hoje é conquista Onde foi choro, hoje é conquista Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde teve pouco, Jesus multiplica Ele multiplica Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica É alegria Onde teve pouco, Jesus multiplica